Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados. As iniciativas trazidas à discussão do PSD e do PS dizem respeito a um problema que tem ganho cada vez maior dimensão e que só se agravou com a difícil situação que vivemos atualmente, a atividade financeira não autorizada, não regulada, ilegal, que arrasta pessoas desesperadas ou ingénuas para verdadeiros buracos sem fundo. Esquemas de pirâmide, esquemas de compra e venda de divisas com falsas garantias de dinheiro fácil, rápido e sem sair de casa, novas donas brancas que polulam pelos anúncios classificados dos jornais e pelas profundezas das redes sociais e da internet. As iniciativas em apreço centram-se na questão importante da proibição da publicidade, do dever de abstenção e da difusão destes esquemas, colocando deveres especiais para advogados e notários e também na informação aos consumidores. É importante implementar estas medidas de prevenção, mas isto não apaga a questão de fundo. Estas atividades são proibidas quando detectadas devem ser liminarmente perseguidas judicialmente e cabe aos supervisores financeiros encontrar os mecanismos para impedir estas práticas. E talvez tenha faltado pró-atividade quando isto está à vista de todos nos jornais e na internet. Apoiaremos a aprovação destas iniciativas na generalidade, considerando que deve-se fazer um processo legislativo envolvendo diversas entidades para que possamos chegar às melhores soluções para prevenir e combater estas atividades financeiras não reguladas. Chamamos ainda a atenção para toda a dimensão das chamadas criptomoedas e o que potenciam na atividade financeira não supervisionada, no financiamento à criminalidade e no branqueamento de capitais. E não basta ao Banco de Portugal alertar para os riscos das criptomoedas, é preciso também uma atuação que impeça estes autênticos esquemas de Ponzi. Os tempos que vivemos, em que os graves problemas sociais se aprofundam, são um pasto para o crescimento destas atividades que acabam por levar à ruína de quem se deixa enganar pelo desespero ou pela vontade de dinheiro fácil, beneficiando meia dúzia de vigaristas. Exige-se, por isso, um firme combate a estas práticas, ainda mais importante no momento atual. Disse.